Aqui é a plantação de laranja São 800 espéias de laranja Vamos só filmar um pouquinho Aqui é da minha sogra, futura produtora do agronegócio Raimunda dos Anjos, olha É extenso, viu? O terreno está todo roçado Olha aí, está vendo? A produção aqui é daqui a alguns anos Tudo bonitinho Está vendo? Os pezinhos de laranja Olha Tudo roçadozinho Que santinho capinou Olha Daqui a dois anos está bom Vamos ter produção de laranja aqui No povoado Moendas Olha aí Olha Olha Santinho, estou aqui filmando a propriedade de Teté, viu? Para ela não dizer que você não É Agora o santinho vai subir agora no pé de coco No pé de coco, no pé de mamão É Olha Mamão bonito ali Você vai subir ou eu subo? Santinho agora está subindo devagar Calma, calma compadre Calma, para não cair Olha, você Você faz de tudo para o mamão não cair Você pode cair, mas o mamão não pode cair Dá uma giradinha aí Mais outra Joga para cá, que horror Joga para cá Deixa eu filmar aqui você Olha que mamãozão aí Aqui é É ouro É rapaz Olha Devagar Não tenho nem pressão não Daqui para meia noite a gente termina Eita, isso é bonitão, viu? Esse, olha Esse é ousado Coisa linda, rapaz É Estamos roubando porque o patrão não está aqui não, viu? Por que escondido? A patroa está longe Estou roubando e filmando para mandar para ela É É Olha o outro Suba um pouquinho mais, rapaz Suba um pouquinho, devagar Não caia Suba até o derradeiro legal Pera, Isma Estou aqui falando para mandar para ela Numerado e vejo no mamão Senta o meu banhão, velho Não pega a mão não, Jadinho Não pega a mão não Não pega a mão não Gira um pouquinho Não tem pressão não Aí, até o facão Aí Bota força um pouquinho E ele vai segurar aí Cuidado, cuidado Isso aí O nome dele é santo Santo, santo, santo Tu é seu nome Eita, vamos roubar porque Mamão é um coco aí Isso aí é um coco, rapaz Puxa o mamão lá para cá abaixo E é tudo natural Aí, muito bem O próximo passo é subindo aquele coqueiro lá, viu? Tem muito mamão aí, velho Ainda Está verde, rapaz Está não, pô Está não Está não Está de vez, pô Está de vez, pô É tudo de vez, santo É Mas não pode meter bala Derrubava logo o mamão Ele ia botar dentro do carro já Eu levava tudo Com tronco e tudo Adriana Roubando aqui os mamãos Descendo devagar Mamões Arrancava e levava Estava no quintal Estava roubando aqui os mamãos Amarrava Amarrava esse pelado Devagar, devagar Meu santinho É É É assim que você está tirando, né? É Eu sou produtor musical aqui, entendeu? Não tem que melar a mão, não Rapaz Ele tem que melar a mão Melar a mão Eu sou produtor, vou melar a minha mão aqui Aí Devagar, dito, santinho Produtor Produtor é que melar a mão da lavoura Melar? Para dizer que é Até pindou para tomar banho ali Eu estou filmando aqui para mandar para o negócio Para dizer que é agricultor Filho da mãe Tem mais ainda Está brotando, viu, Dilma? É Um pé de mamão, um pé de couro A dona chegou hoje, Dilma Olha, a dona chegou Tem um aí do lado Olha Esse aí Ainda tem que ir um mamão desse aqui Vai para Porto da Foia ainda E é? É Amanhã de tarde É porque você está tirando também Porque você não come, né? Esse daí Eu não como Olha, tem mais ainda aí, seu Andinho É É, pode tirar Esse menorzinho aí Não come, não come não Na próxima semana Ele está tomando Para você não comer tudo É É, mas tirar logo Tá bom Tá bom Tá bom Ele tem que dar o cortado de bambueiro no chão, não é? A gente come A lana leva até para a escola Isso é bom demais Isso aí é ovo Eu tiro assim aí Ele todo por cima Bota no vasinho Aí ela leva com um gafinho E come Oxê Eu gosto Gal também não gosta, né? A dona está chegando Para reclamar aqui com o mamão É E você aí Sem fazer nada Eu estou aqui produzindo aqui O vídeo Carrega a escada agora É É chato ser produtor Todo mundo sai Deixou aqui da mão Eu vou dizer, viu rapaz Eu vou dizer, né? É chato ser produtor É chato ser produtor É chato ser produtor